O ex-secretário-geral da Câmara Legislativa do DF, Valério Neves, ele foi preso em casa no Lago Sul. Estava escondido no sótão da residência. Quem tem mais informações é a Ariane Bittencourt. Valério Neves Campos, ex-secretário-geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi preso em casa no Lago Sul, inclusive escondido no sótão do imóvel. Quando os policiais civis do estado de Goiás chegaram até o imóvel, eles foram recebidos por familiares do Valério, que inclusive tentaram dificultar a ação policial, disseram que ele não estava em casa, depois que não podia recebê-los, enfim. No final das contas, ele estava escondido nesse local inusitado aí dentro de casa, mas isso não impediu o trabalho dos policiais e a prisão desse homem, que é então acusado de ser mandante de um duplo homicídio, que aconteceu em fevereiro de 2020 no município de Cavalcante, em Goiás. Lá em Cavalcante, o Valério tem uma fazenda e, segundo as investigações, ele teria se irritado com a instalação de uma cerca aí, feita por pessoas de uma propriedade vizinha, mas que estaria, segundo ele, invadindo a propriedade dele. Por conta disso, ele teria pedido ao braço direito dele ali na fazenda que matasse as pessoas que estavam fazendo essa instalação, ou seja, uma briga por divisão ali, por briga, por disputa, melhor dizendo, de terras, né? Assim foi feito, duas pessoas acabaram, segundo a polícia, fazendo essa dupla execução, são o Antônio Cardoso de Miranda, que já está preso, e o divino Reno Cardoso de Miranda, que é irmão dele e que, neste momento, segue foragido. De acordo com a polícia, o Valério vai continuar preso, né? Está preso por tempo indeterminado e, neste momento, está na carceragem da Polícia Civil daqui do DF, sendo que, a depender da orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele pode ser transferido a qualquer momento para o presídio de Cavalcante. Se ele for condenado, pode pegar aí de 12 a 30 anos de prisão, a depender dos agravantes. O delegado responsável pelas investigações conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir. O inquérito policial vem desde 2020 e, neste ano, afunilou por ele ter sido o mandante. Ele, em abril, também foi preso com um desses autores por porte ilegal de arma de fogo. Então, assim, a gente tinha muitos elementos para pedir a prisão preventiva. A promotoria de Cavalcante não apenas solicitou também a prisão preventiva, também como já efetuou a denúncia. Então, assim, a gente tem muitos pontos para pedir a prisão preventiva.